Semana da Democracia, realizada no Memorial do Rio Grande do Sul, entra hoje no penúltimo dia. Agora de manhã, o evento debateu a trajetória do presidente João Goulart até o golpe em 31 de março de 1964. E a repórter Camila Rocha está no memorial, tem mais informações. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Marcelo. O painel de Jango ao golpe contou com a presença do neto do ex-presidente João Goulart, Cristo Fergular. E teve a presença também de alunos do ensino médio, que tiveram então hoje uma aula de história diferente e privilegiada. À tarde, teremos um painel sobre ditadura e gênero, com uma mesa totalmente feminina e mediação da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ariane Leitão. Eu quero destacar também que a rádio FM Cultura 107.7 está transmitindo ao vivo daqui até às 14 horas. A Semana da Democracia segue hoje e amanhã aqui no Memorial do Rio Grande do Sul. Camila Rocha para o Jornal da TV, primeira edição. Um espaço que faz parte da história, um espaço que faz parte da história da cidade foi envolvido hoje a capital completamente restaurado. O fim das obras do prédio do Cinema Capitólio, na Avenida Borges de Medeiros, marca o início de um local de cultura que vai reunir arquivo do Cinema Gaúcho e sala de projeção. O cinema de rua está voltando a virar moda na capital. As obras do Cineteatro Capitólio já terminaram e o prédio vai contar com cinema, biblioteca, uma loja, salas de projeção multimídia e um café. A abertura ao público só ocorre em agosto, pois falta instalar equipamentos de combate a incêndio e o mobiliário. Mais do que reabrir o Capitólio, está se inaugurando uma cinemateca na cidade de Porto Alegre. São muito poucas cidades brasileiras que têm uma cinemateca mesmo. A cinemateca realiza mostras, seminários, ações educativas, mas ela tem também a área de acervo, onde ela guarda, preserva e organiza um acervo cinematográfico e audiovisual. Então isso dá uma diferença no que é uma cinemateca e no que é uma sala de cinema. Fechado há duas décadas, o Capitólio está na memória dos porto-alegrenses que frequentavam suas salas de cinema. O prédio foi tombado como patrimônio histórico e hoje busca preservar a memória do cinema gaúcho. A maior parte do investimento veio do Ministério da Cultura, que entrou com 5 milhões de reais, mas a Prefeitura também entrou com recursos. A Prefeitura já aplicou aqui em torno de 500 mil reais e temos mais 300 mil que já estão sendo liberados para a conclusão definitiva da obra. Estamos fazendo um plano de gestão compartilhada para que a Fundacine e a Prefeitura, a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, administrem esse espaço com uma programação e com, obviamente, a preservação de toda a nossa Cinemateca Gaúcha. Manter esse espaço restaurado e abrir para todas as pessoas, porque é um espaço público, que além de cinema vai ser um centro cultural, não é? Eu acho que aqui, nesse bairro, que era chamado a Rivigoshi, a Rua dos Artistas, e então eu acho que valorizo a cidade de Porto Alegre. O fim de semana de outono promete ser ensolarado, com temperaturas em torno dos 20 graus Celsius na maioria das regiões gaúchas. No sábado e no domingo, as máximas em Porto Alegre devem chegar aos 32 graus. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos à segunda-feira, meio-dia e trinta. Até lá.